Olá galera do YouTube. Como salvar vídeo no Camtasia Studio 8? Vou abrir meu Camtasia. Aqui está um vídeo de teste. Para salvar, basta vir ao lado de importar mídia, escolha a opção que achar melhor, tem várias. Eu prefiro em HD, 1080p vai em avançar. Coloca um nome. Depois vai em concluir. Está salvando. Concluindo, já vai abrir automático. Concluir. Seu vídeo está salvo. Vou procurar onde salvei. Aqui está o vídeo salvo em HD e é isso. Fui. 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 Fui.